Bom dia! Hoje é dia 19 de março de 2022. Eu estou aqui no meio dessa, digamos, selva. Aqui são mudas da Desert King, que eu estou preparando. Opa, vou jogar no chão. Olha o botão dela. Aqui tem os pés de fisales, por isso que eu não limpei e eles tomaram conta. Então, enormes, enormes, enormes. Aqui é pitaya golden, mas eu já colhi todas, praticamente, tem só alguma menorzinha que eu deixei aí. E o pé de fisales tomou conta de tudo. E eu estou toda hora aí. Essa está verdinha ainda, acho. Mas vamos lá. É, está verde. Ai, foi, caiu. Não era para ser. Enfim, vocês sabem o que é fisales. Eu estou aqui na ativa. Agora eu vou retirar entre um pé e outro para abrir caminho. Eu deixei para mim fazer as mudas mesmo, porque essa Desert King não tem muitas. Aí vão ser as mudas para meus queridos clientes que estarão lá na Expo Agroafubra agora na semana. Alguém está atrasado, está chovendo, mas coloquei a roupa de chuva e essa é a situação. Beleza, minha gente? Um bom dia a todos vocês, um bom sábado, um bom final de semana. Até o próximo vídeo e tudo que há de bom. Vocês viram que o ananismo está encrencado aqui, né? Mas tranquilo, porque é um matinho dessas deliciosas fisales, né? Fala sério. Mas aqui eu vou abrir o caminho que está intransitável. Eu já faço umas mudas da Golden. E essas aqui, a da Desert King. Beleza? Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. E tudo que há de bom para vocês. Que o serviço continua. Olha que mudas bonitas. Aqui é ao vivo e há cores. Opa! Top, né? Top das galáxias. Mas tem mais botão e tem de maduras também. Mas é isso. Tudo de bom. Se não, se eu não faço as mudas, ninguém faz, né? Beleza? É isso.